Palavra de Vida Eterna Do Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículos 8 a 14 É a voz do meu amado, eis que ele vem saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. O meu amado parece uma gazela ou um servo ainda novo. Eis que ele está de pé atrás da nossa parede, espiando pelas janelas, observando através das grades. O meu amado me fala, dizendo, levanta-te, minha amada, minha rola, formosa minha e vem. O inverno já passou, as chuvas pararam e já se foram. No campo aparecem as flores, chegou o tempo das canções, a rola já se faz ouvir no seu canto, em nossa terra. Da figueira brotam os primeiros frutos, soltam o perfume e as vinhas em flor. Levanta-te, minha amada, formosa minha e vem. Minha rola que moras nas fendas das rochas, no esconderijo escarpado. Mostra-me teu rosto, deixa-me ouvir a tua voz, pois a tua voz é tão doce e gracioso o teu semblante. Caríssimo irmão, caríssima irmã, é de propósito que eu faço com todos a meditação sobre este trecho do Cântico dos Cânticos, que acompanha no Evangelho que hoje é proclamado em nossas missas, exatamente o mesmo texto que foi objeto de nossa reflexão, de nossa oração, no quarto domingo do Advento, celebrado ontem. Nossa Senhora vai às montanhas, o Cântico dos Cânticos fala que o amado vai saltando pelos montes e pulando sobre as colinas. A ideia do amado e da amada. E esse texto que nós ouvimos do Cântico dos Cânticos, muitas vezes nós o encontramos em duas circunstâncias. circunstâncias de pessoas que se consagram a Deus e também as circunstâncias de pessoas que se casam. Muita gente canta este texto que nós ouvimos hoje, justamente mostrando a beleza do amor divino que se expressa no amor humano entre um homem e uma mulher. Deus realiza esta beleza do seu encontro com a humanidade. Então os montes, as colinas, as pessoas, a natureza, tudo participa desta grande festa do amor de Deus. É assim que nós começamos esta semana que nos aproxima do Natal. queremos viver o dom do júbilo, o dom da alegria. Queremos agradecer a presença do Senhor que vem ao nosso encontro. Queremos louvar justamente por causa da resposta que foi dada por Nossa Senhora, aquela que em nome da humanidade participou deste encontro de amor, proporcionando, possibilitando este grande matrimônio de Deus com a humanidade, com a vinda do verbo de Deus que se faz carne e vem habitar entre nós. É palavra de vida eterna.